Boa noite a todos, é uma alegria muito grande e também a minha gratidão à revista Padaria 2000. Quero dizer para os senhores que eu creio que nós somos a única padaria além do Equador, estamos lá no extremo norte, quero agradecer por termos sido lembrados e dizer que esse prêmio tem um significado muito especial, viu Pedro? E eu acredito na seriedade dessa classificação, viu Pedro? Acredito no trabalho da revista Padaria 2000 e quero aqui trazer minha palavra de gratidão à minha família também, ao meu filho que aqui está. Até 2007, 2008 eu trabalhava praticamente só na padaria com a esposa e depois o meu filho que já havia se formado em direito e a minha filha que é biomédica, viram o crescimento da empresa, a necessidade do negócio e se juntaram a nós. E hoje, pela graça de Deus, somos uma empresa que está fazendo diferença no mercado e conseguimos alcançar nossa visão de ser referência no setor de panificação no nosso estado. Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos.